Por onde você for, vai sentir que eu estou Na beleza de uma flor, numa canção de amor Nas marcas do seu corpo, que o meu corpo marcou Do sabor do meu beijo, que em sua boca ficou Se um dia na distância, você chorar por mim Você pode acreditar, também estou assim Chorando a sua falta, na solidão sem fim E vou te esperar, a vida inteira enfim Mais uma noite, você vai E aí E aí E aí E aí E aí